Oi pessoal, bem-vindos a nossa segunda sequência de vídeos, e nessa série de vídeos a gente vai falar sobre um dos pilares para a compreensão de arquitetura de computadores, que são as instruções. O que são as instruções? As instruções nada mais são que o vocabulário que o computador tem, e com esse vocabulário nós nos comunicamos com ele, nós indicamos para ele, nós desejamos que seja feito, que desejamos que seja executado. As instruções, elas vêm em um conjunto de instruções, então dependendo da arquitetura de computador que você estiver trabalhando, você tem um conjunto de instruções diferentes. Os conjuntos de instruções, eles se assemelham muito com uma linguagem natural, uma linguagem que nós, como seres humanos falando, português, inglês, francês, japonês, porque apesar das palavras que nós utilizamos serem diferentes entre as línguas, existem palavras que são equivalentes. Por quê? Porque as necessidades do ser humano aqui ou lá na China, por exemplo, de tomar água é a mesma, então é natural que essas línguas tenham uma palavra para água. A mesma coisa acontece com o conjunto de instruções de um computador. A língua do computador, que é o conjunto de instruções do computador, muito provavelmente duas arquiteturas diferentes vão ter uma instrução para somar dois números inteiros, porque é uma das coisas mais básicas que você pode querer fazer com o computador. Então, como eu já dei uma adiantada aqui, diferentes computadores têm diferentes conjuntos de instruções. contudo, todos eles têm aspectos em comum. As operações que você quer fazer com o computador tem que ser possível de expressar essas operações usando o conjunto de instruções daquela arquitetura. Os primeiros computadores, eles tinham conjunto de instruções bem limitados, estavam ali, dava para contar uma ou duas dezenas o número de instruções que eles possuíam. Isso simplificava muito o hardware do computador, porque para fazer o hardware que seguisse aquelas instruções era bem fácil. Por outro lado, também esses computadores eram muito simples, eles não desempenhavam tudo o que os computadores mais modernos hoje em dia fazem. Alguns computadores hoje em dia também levam a essa ideia de ter um conjunto de instruções reduzido adiante. Esses computadores em geral são chamados de RISC e tem os que têm um conjunto de instruções um pouco mais complexo, que são chamados de SISC. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre RISC e SISC mais adiante. O computador, ou melhor dizendo, a arquitetura, o instruction set, o conjunto de instruções que a gente vai seguir nessa disciplina, é o do processador MIPS. O nome MIPS foi escolhido meio que de propósito, a gente viu na série de vídeos passados, que MIPS é Million Instruction Per Second, uma métrica de desempenho, e aqui o MIPS, esse computador, o nome vem de uma brincadeira com isso, dizer que é um computador que é capaz de rodar um milhão de instruções por segundo. Na época, isso foi na década de 80, que essa arquitetura foi proposta, isso era algo revolucionário. Tudo isso de executar, tudo isso de instruções do mundo. Então, esse é o conjunto de instruções que a gente vai trabalhar até o final da disciplina. O MIPS, ele é comercializado por uma empresa chamada MIPS, e ele é muito usado, esse processador, em roteadores, em NAS, em impressoras, em câmeras. Os processadores também do Nintendo 64, do Playstation 2, do Playstation do PSP, também eram MIPS. E ele também é usado, esse processador, nos cabos Tesla, Volvo, para fazer as automatizações como um processador embarcado. Mas por que MIPS? Por que a gente vai falar de um processador MIPS? Por que não vamos falar de um COX-A56, um ARM, ou do que está na moda agora, que é o RISC-5, que é uma arquitetura aberta também? A ideia é a seguinte, o MIPS, ele representa o design típico das arquiteturas modernas de hardware, de processadores, como o ARM v7 e o ARM v8. Na verdade, o ARM v7 é o ARM 32-bits. E aí, quando eles fizeram a extensão para a CCD 4-bits, que é a versão ARM v8, o ARM v8, ele ficou muito mais próximo do MIPS do que o ARM v7 já era do MIPS. Então, é uma arquitetura interessante, porque ele é parecido com arquiteturas bem modernas, como o ARM v8 e como o RISC-5, mais recentemente. O livro, ele tem uma página com muitos outros detalhes sobre o MIPS, a gente não vai entrar em detalhes aqui, e vocês vão ver um pouquinho disso no projeto que vocês devem implementar. Bom, vamos falar então de algumas instruções propriamente ditas, algumas instruções de maneira concreta, para que a gente tenha um feeling melhor do que isso significa. Então, vamos começar falando das instruções que todo computador a gente espera que ele saiba fazer, que são instruções aritméticas. E dentro das instruções aritméticas, a gente vai começar com uma das instruções mais usadas de todas, que é a adição. Então, a primeira regra de design que os projetistas do MIPS levarem em consideração as instruções do MIPS, elas prezam pela regularidade. Quase todas as instruções do MIPS, elas operam com três operandos. Então, qual que é a ideia? Então, aqui me parece o primeiro princípio de design. A ideia é que a simplicidade, ou seja, você ter instruções que são simples, favorecem a regularidade, porque quanto mais simples são, menos exceções você começa a ter, e mais regular as suas operações acabam sendo. Então, a regularidade tem a vantagem que torna a implementação do hardware mais simples, não precisa ficar criando hardware que fica lidando com coisas diferentes, porque elas são regulares em geral, e a simplicidade permite que a gente tenha um desempenho superior a um custo inferior. Por quê? Porque se o hardware é simples, a gente consegue investir mais no hardware, por exemplo, mais alta, ou, como ele é simples, a gente consegue fabricar de maneira mais simples, com menos passos no processo de fabricação, o custo do projeto diminui e tudo mais. Então, vamos falar então da soma. Então, a instrução soma, em MIPS, a instrução é add, em inglês, somar, soma dois números que precisam estar guardados nos registradores, a gente vai falar daqui a pouco o que são registradores, né, mas ele soma dois números que estão nos registradores, e armazenam o resultado em um terceiro registrador, tá? Então, como é que é essa operação? Ela é escrita em assembly de MIPS, add, A, B e C, onde isso aqui está significando, né, A recebe o valor da soma de B mais C. Comentários em MIPS assembly são feitos aqui com o hash, né, o sustenido aqui, e ele sempre vai até o final da linha, tá? Então, essa é uma instrução que soma o valor que está em B e em C e coloca o resultado em A, tá? Existe também uma operação sub, subtração, que funciona de maneira equivalente à soma para a subtração. Então, você vai ter sub, A, B e C, o resultado vai ser colocado em A de B menos C, tá? Então, vamos dar um exemplo de uma expressão, por exemplo, num código em C ou em Java, ou numa linguagem que você conhece, e como isso se traduz em linguagem de máquina, né, em assembly. Eu tenho aqui uma expressão, por exemplo, em C, que é F recebe a soma de G com H menos I mais J. Então, veja que a gente tem várias passas a seguir, né, a gente tem que somar G com H, somar I com J, e subtrair isso do resultado da soma anterior, e o resultado disso tudo colocar em F. Não existe uma instrução, e as instruções são o mais simples possível, né, então não existe uma instrução que faça isso tudo de uma vez. A gente vai ter que fazer isso em vários passos, tá? Então, a gente tem aqui, primeiro uma soma, vamos somar G com H. Então, vou somar G com H e colocar numa variável temporária aqui. Por enquanto, eu estou chamando de variável, chamando de maneira meio solta, mas daqui a pouco a gente vai deixar um pouco mais claro que isso aqui, tá? Por enquanto, a soma que isso aqui são variáveis, e a gente daqui a pouco elabora um pouco mais. Então, soma de G com H, coloco numa temporária, que eu chamo aqui de temporária zero, aí eu vou somar I com J, então, soma I com J, coloco numa temporária T1, e finalmente, guardo na variável F, o resultado da subtração, então, guardo em F o resultado da subtração, de T0 menos T1, tá? Então, essa linha de código aqui, em C, em Java, na sua linguagem favorita, você consegue, provavelmente, escrever alguma parecida com isso aqui, se transformou em três instruções, de assembly, do MIPS, né? Vamos agora falar um pouquinho mais do que eu estou chamando de variável, do que eu estou chamando de registradores. As instruções aritméticas, e quase todas as outras operações, a gente vai ver que tem pouquíssimas exceções, trabalham só com valores que já estão contidos nos registradores. O que são os registradores? Os registradores nada mais são que uma porção de memória que está contida dentro do próprio processador, tamanho pequeno, mas que é muito rápida, tá? Então, tipicamente, para acessar o conteúdo de um registrador, a gente consegue fazer em um ciclo da máquina, e para acessar alguma coisa que está, por exemplo, na memória RAM da máquina, a gente vai levar dezenas, eventualmente, até centenas de ciclos. Então, o MIPS, ele faz essa divisão de, e as operações, elas só trabalham em cima dos registradores, exceto operações específicas que carregam ou escrevem na memória RAM, na memória principal, tá? Os processadores MIPS, eles têm 32 registradores no total, de 32 bits cada um. Daqui a pouco vai ficar claro porque a gente só tem 32 bits de registradores, né? Tem a ver com o formato da instrução, mas a gente daqui a pouco fala sobre isso. De 32 bits cada um. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são 32 vezes 32 bits, cada 32 bits, cada, então, dividido por 8 bits, né? Para saber em bytes, a gente tem 4 bytes. Então, a gente tem 4 vezes 32, 4 vezes 32 bytes de registradores no computador. Então, é muito pouca memória, né? Se você pensar com computadores de gigabytes, de RAM, é muito pouca memória que a gente tem com registradores. Mas os registradores servem para isso, né? Para guardar os valores que a gente está trabalhando ali com as operações com as instruções da máquina. Então, os registradores deles são muito mais rápidos que a memória RAM, mas são usados, então, para fazer esse acerto. Eles no MIPS são numerados de 0 a 31 e no MIPS a gente tem uma definição que é chamada de palavra ou word em inglês que são 32 bits. Por quê? O que significa essa palavra? O processador MIPS, ele trabalha, toda vez que ele trabalha, por exemplo, quando você vai fazer uma soma, ele trabalha com o registrador inteiro. O registrador inteiro tem 32 bits ou uma palavra. Toda vez que a gente vai carregar algo da memória ou para a memória, ele carrega uma palavra, ou seja, um registrador inteiro. Então, a palavra do MIPS é o que indica o tamanho, vamos dizer assim, o tamanho natural que a pessoa consegue trabalhar com alguma coisa que está ali dentro. Nomenclatura dos registradores. A nomenclatura em MIPS, normalmente a gente usa cifrão, uma letra e um número. Então, por exemplo, os registradores que são nomeados cifrão T0 até T9 são utilizados para guardar coisas temporárias. Então, por exemplo, uma variável temporária dentro da sua função é usada nesse registrador. Já os registradores que são nomeados com S, de S0 até S7, são para variáveis que sobrevivem ali à camada da sua função, então não são temporárias. Então, a ideia aqui é que o princípio de design 2, eu já comentei um pouquinho, mas menor é mais rápido. Se a gente tivesse dezenas, ou centenas, ou milhares de registradores, o tempo de acesso para esses registradores não seria tão rápido. Então, aqui a gente tem um compromisso entre desempenho e o número de registradores que a gente tem. Também tem o problema da instrução, do formato da instrução, daqui a pouquinho. Bom, voltando ao nosso exemplo. Então, aquele mesmo exemplo que a gente tinha antes, F igual a G mais H menos T mais J, é o mesmo exemplo que antes. Agora, a gente vai usar nomes de registradores de verdade, que existem no processador. Então, vamos supor que o F vai ser armazenado na S0, o G na S1, o H na S2, o I na S3, o J na S4. Como que fica o código MIPS? A gente tem lá, então, soma o S1 com S2 e guarda uma variável temporária T0, soma o S3 com S4, seja I com J, e guarda uma variável temporária T1, e subtrai T1 de T0 e guarda na variável S0 e armazena o F, que é onde a gente está querendo colocar o resultado. Tá? Bom, operadores na memória. Já adiantei um pouquinho aqui, né? Mas a memória principal, ela é maior, né? Então, ela não tem esse limite tão rígido quanto a gente tem nos registradores. E ele pode ser usado para guardar suas árvores, suas tabelas de hash, suas fotos, enfim, tudo que é muito grande é guardado lá na memória principal, né? Todas as estruturas de dados. Mas as operações aritméticas trabalham só nos registradores. Então, a gente precisa carregar as coisas da memória, né? Isso é conhecido como load ou operações de load. Então, vocês vão ver que durante as próximas aulas eu vou falar fez um load, fez um store, né? Para significar que eu estou carregando alguma coisa da memória para o registrador, eu estou chamando de load, e quando eu estou levando alguma coisa do registrador para a memória principal, eu falo no store. Tá? Mais alguns detalhes de nomenclatura, a memória, ela pode ser endereçada por bytes. Então, para cada um dos bytes que você tem na memória, você tem um endereço. Contudo, o MIPS, ele só lê palavras. E as palavras, elas têm que estar alinhadas na memória. O que significa estar alinhada na memória? Significa que a palavra que eu quero ler tem que ter um endereço que é um múltiplo de 4. Então, eu só consigo ler a palavra na posição 0, na posição 4, na posição 8, na posição 16, na posição 32, né? Todos múltiplos de 4. Tá? Depois a gente vai ver como é que eu faço para ler um byte que não está em uma posição múltiplo de 4. A gente vê depois. Mas o importante aqui é que o MIPS só faz leituras e escritas alinhadas, ou seja, de palavras que estão em múltiplos de 4, em endereços que são múltiplos de 4. O MIPS é Big Endian. O que significa ser Big Endian? Significa que dentro de uma palavra, o byte mais significativo fica localizado no menor endereço. em contrapartida, a gente tem outras arquiteturas que são Little Engine, que armazenam os bytes menos significativos nos endereços menores. Então, vamos dar uma olhada agora, então, nas instruções para fazer loads e stores. Vamos começar com uma instrução que se chama load world. O mnemônico dela, para você escrever com a linha assembly, LW, de load world, ela recebe o registrador de destino, ou seja, onde eu vou colocar a palavra que eu lhe da memória principal em qual registrador ela vai ser armazenada, um deslocamento, em inglês, chamado de offset, daqui a pouco a gente vai ver para que isso serve, registrador base, ou base register em inglês, que é basicamente o endereço onde está o que a gente deseja ler. E aí, o nosso exemplo vai ser esse aqui, olha, g é igual a h mais a na posição 8. Esse cara aqui é um vetor, é um vetor que tem o endereço de início em a, e eu quero pegar o oitavo elemento dele. Como aqui a gente está falando de inteiros, inteiros, por padrão, tem 4 bytes, então aqui o que eu estou falando é pega ali a oitava posição, a nona, porque é indexada em zero, então pega ali o nono elemento do vetor de a, soma ele com o valor de h e coloca o resultado em g. Então vamos assumir, agora que a gente já sabe o que são os registradores e a nomenclatura deles, vamos assumir que o g está guardado no s1, no registrador s1 e o h no s2 e o endereço base de a está guardado no registrador s3. Como é que fica esse código MIPS? Então basicamente eu falo, olha, eu quero carregar, loadWord, quero colocar o resultado desse carregamento em t0, uma variável temporária e o que eu quero carregar? Bom, eu quero carregar o a na posição 8, então o a a gente sabe que ele começa em s3, o endereço aponta para o primeiro elemento de a, s3, e aqui a gente tem um deslocamento, 32. Ué, mas o que está acontecendo? Esse cara aqui é 8, eu quero pegar na posição 8 e eu estou colocando o 32 aqui. Lembre-se que os endereços são por byte, a gente só faz leituras e escritas alinhadas, mas o que eu estou querendo ler aqui é o nono inteiro, o inteiro que está na posição 8. Como o inteiro tem 4 bytes, porque a minha palavra aqui tem 4 bytes, ou 32 bits, eu tenho que pular 8 vezes 4 bytes, 32. Então o endereço que eu quero é s3 mais 32. Então ele vai fazer a soma de s3 mais 32, pegar o endereço resultante, isso como o s3 a gente sabe que é alinhado, 32 é motivo de 4, esse cara continua sendo alinhado, então eu consigo ler o resultado aqui. Em seguida, é o que a gente já tinha feito antes, quero somar o resultado do que eu agora está em P0 com H, o H está guardado em S2, então somo S2 com P0 e guardo no S1, que é onde o G está guardado. Então eu faço esse deslocamento aqui. Da mesma maneira que a gente tem o LW, a gente tem o SW, o SW de storeworld, que vai pegar o valor do registrador e guardar na memória. De novo, lembrando que precisa ser alinhado, precisa ser um múltiplo de 4. Então aqui o código que a gente quer rodar é A12, então o meu vetor na posição 12 é igual a um valor H mais o A na posição 8. Então o H está no S2 e o endereço base de A está no S3. Beleza. Então a primeira coisa que a gente precisa é de novo ler o A na posição 8. Isso a gente já sabe fazer, então vamos ler load world, coloca na posição T0, S3 que é a base de A, o endereço de O A começa, 4 vezes 8, 32 colocado aqui dentro. A partir desse momento o T0 tem o valor de A em 8. Soma H com A em 8, o H a gente sabe que tem S2, então soma S2 com T0 que a gente acabou de ler e coloca em T1 o resultado no registrador temporário T1. E aí finalmente a gente quer colocar o resultado dessa soma no A na posição 12. Então, store world, que é a instrução que a gente acabou de ver, do valor que está em T1 onde S3 mais 48, porque 48 é 4 vezes 12, então eu quero pegar, colocar na posição 12, cada posição tem 4. A base, então 4 vezes 12, 48, ele coloca ali dentro. Tá legal? Bom, falando um pouquinho mais de novo de registradores versus memória. registradores são de acesso muito mais rápido que a memória, tá? Como eu comentei, é questão de um ciclo contra dezenas, eventualmente centenas de ciclos. Operar na memória numa arquitetura como o MIPS exige o uso de loads e stores. Então você faz um load, faz o que tem que fazer, faz um store depois que você acabar de fazer o que você quiser fazer. E é por isso que arquiteturas como a arquitetura MIPS são chamadas de arquiteturas load store, porque você é obrigado a fazer um load para trabalhar e depois fazer um store quando você acabar com o resultado. Por outro lado, é bem comum, principalmente com o tamanho dos programas que a gente tem hoje em dia, que a gente tem muito mais variáveis do que cabem nos registradores. E quando isso acontece, o nosso compilador, ele faz o trabalho automaticamente para a gente de tirar alguma coisa que está no registrador pela memória e pegar alguma coisa na memória e trazer de volta para o registrador. Quando ele faz esse serviço, de pegar algum registrador e jogar na memória porque ele precisa liberar espaço para fazer outra coisa, ele é chamado de spill. Então, o vazamento, ele vaza no registrador a quantidade das variáveis que ele vai usar menos, ou que são menos importantes naquele momento, para a memória principal. O estudo da otimização de que variáveis você tem que fazer para fazer spill ou não é um negócio que foi um tópico muito quente de pesquisa por alguns anos. Hoje isso já está bem resolvido. É um algoritmo muito bonito que usa coloração de grafos e que praticamente todo compilador que merece o nome do compilador usa hoje em dia. Vamos falar mais de algumas outras instruções. Existem outras instruções, por exemplo, de soma que recebe um valor imediato. Qual que é a ideia por trás disso aqui? Comumente, no nosso código, a gente faz operações, por exemplo, soma 1. Então, pensa, por exemplo, quantas vezes você escreveu i++ no seu código ou i-, ou x recebe 0, ou x recebe 1, você inicializa como uma constante ou você quer somar simplesmente em uma variável. Isso é tão comum no código, tão comum, que o MIPS, por mais que ele tente ser uma arquitetura simplificada, com o mínimo de instruções possíveis, isso é tão comum que justifica criar uma instrução nova. E é tão comum que a criação de uma instrução nova vai tornar um programa mais rápido. Imagina só, a gente conseguiria fazer o equivalente a somar uma constante ou simplesmente cargando o valor da memória para o registrador, somando o registrador com o outro e devolvendo o valor para a memória. Mas no caso do MIPS, como a gente já tem uma instrução direta, a gente consegue fazer isso com um passo só. A operação soma, então, tem essa versão que é a add i, i de imediato. Então, eu posso falar add i, soma no valor s3 o valor de 4 e guarda no próprio s3. Então, o que ele está fazendo? Está fazendo s3 mais igual a 4. Não existe a versão equivalente a add i para sub, então, não existe o sub i, mas o add i aceita valores negativos. Então, se a gente quiser subtrair 1, por exemplo, fazer um i menos menos, aqui no caso não, s2 recebe s1 menos 1. Então, eu estou subtraindo 1 do s1 e colocando o resultado no s2. Mas se aqui eu colocasse um add i, s3, s3, menos 4, basicamente, eu estou fazendo s3 igual a s3 menos 4. Ou, menos 1, por exemplo, s3, s3, menos 1, isso aqui seria equivalente à minha variável, vamos dizer que s3 está guardando a variável i. Isso aqui seria equivalente a fazer i menos, no nosso código, alguma coisa assim. Tá? Bom, então, qual que é esse princípio de design? Vamos tornar os casos que são comuns rápidos. Constantes são muito comuns nos códigos. São tão comuns que o operando imediato evita uma instrução de load. A gente não precisa fazer o load de uma passada de memória que contém o valor 1 ou simplesmente transformar um registrador. Uma outra constante que aparece tanto, tanto que justifica a decisão de design do hardware específica é a constante 0. A constante 0 é tão importante e aparece tantas vezes que no MIPS a gente tem um registrador especial, que é o registrador cifrão 0. que tem um valor 0. Sempre. Então, se você tentar escrever no registrador 0 e ler depois, ele vai continuar com o valor 0. Se você tentar ler do registrador 0, ele sempre vai devolver o valor 0. E ele é muito útil, o 0, não só para inicializar uma variável, mas para fazer outras operações que a gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, operações lógicas e tal. Mas a gente consegue, por exemplo, inicializar, copiar um registrador de um para o outro. Então, por exemplo, se eu quero copiar o valor do registrador S1 para o registrador T2, eu posso fazer uma soma S1, 0. Então, S1 mais 0 vai ser S1 e coloco o valor no T2. Essa operação, ela é chamada de move. Ainda que ela não elimine o valor original, ela na verdade é uma cópia, mas ela é conhecida como move. Então, se eu quiser mover o valor de S1 para T2, eu faço simplesmente uma soma. S1, 0 para T2. Tenho ali uma cópia. Então, com isso, a gente acaba esse primeiro vídeo que a gente falou sobre as instruções, o que são as instruções, que caras elas têm quando a gente escreve um código. E nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundar um pouquinho. Até lá.